O que deve ser atualizado no Manual de Boas Práticas? E Samara Vale responde a essa dúvida do Estevam. Bom, o Manual de Boas Práticas é um documento que descreve o estabelecimento como é e como funciona. Ou seja, descreve as estruturas desse estabelecimento e os seus processos. Quando nós atualizamos o manual, nós estamos constatando que houve uma alteração, então, nessa estrutura ou nos processos e que, por isso, o documento que tinha sido escrito anteriormente não está mais atual. Vamos supor que o dono do estabelecimento, ele mudou a forma de preparação de algum produto, de algum prato, ou ele introduziu um novo processo na sua cozinha, ou ele fez uma reforma, aumentou algum setor, ou ele ampliou o espaço dele de salão, enfim. Ele alterou sua estrutura ou ele alterou algum processo e, consequentemente, o manual que ele já tinha não condiz mais com a realidade do estabelecimento hoje. Então, por isso, a gente precisa atualizar, tá? Então, o manual, ele vai ser atualizado somente nesse momento, quando tiver mudança de estrutura ou de processo. A gente não fica atualizando o documento desnecessariamente, tá? Então, teve alguma alteração, realmente, precisa alterar o documento, porque, como ele descreve essa realidade do estabelecimento, ele não vai estar sendo fiel àquilo que está sendo preparado ou à estrutura que o local tem na atualidade, tá? Então, precisa se atualizar. Espero ter te ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Eu te vejo no próximo Arvalho Responde. Até lá! Tchau!